Fala meu povo, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa Na Mira e olha só, hoje nós vamos ter muitos destaques aqui no programa. Olha só, nessa edição você vai acompanhar o mesmo que acontecer na operação. Posso dizer? Vamos começar? Então vamos lá. Olha só, minha gente, no programa de hoje você vai ver que mesmo com a operação o terror continua tomando conta da zona sul de Manaus. Sete criminosos foram presos nessa madrugada com um arsenal de armas de guerra. Já no bairro Águas Claras, em uma outra área da cidade, um casal fez um arrastão na população e estava de boa. Só que quando eles resolveram entrar na rua 180, já no bairro Cidade Nova, os suspeitos foram mortos, né? O homem e a mulher acabou sendo presa. Em Autazes, aquele trio responsável por roubo a uma loteria foi preso. A casa caiu pra aquela galera. Tudo isso a partir de agora. Vem comigo na tela do Na Mira. Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazonas! Tudo certo com vocês? Tudo tranquilo? Tudo favorável? Como é que foi a sua noite nesta última quarta-feira? Foi tranquilo? Ficou triste porque o Flamengo perdeu? Eu também fiquei. Daniel Barbosa também ficou, o Rui também ficou. E olha só, minha gente, eu quero convidar você já pra participar do nosso programa, porque o programa é feito por mim, mas principalmente por você. A sua denúncia é muito importante. Conta pra gente o que está acontecendo na rua da sua casa. Conta pra gente o que está acontecendo no seu bairro. E principalmente, conta pra gente aquilo que está acontecendo na sua cidade. A sua denúncia é muito importante para que a polícia possa exercer o trabalho dela e colocar essa galera que não faz nada de bem pra sociedade atrás das graves. O nosso número está aqui na tela. 3307-3950, 3307-3951, 3307-Final52. Aí se você vier com aquela desculpa pra mim de todo dia, dizer assim, ó, Luiz, eu não tenho como ligar pro telefone residencial de vocês. Nós temos o WhatsApp. Tudo isso pra que você possa participar, meu povo. No número 99327-6649. E olha só, você que está me assistindo pelo Facebook, compartilha, diz, olha, já está no ar o programa de maior audiência no horário. Qual é? Programa na mira. Olha, Ricardinho, aumenta essa sirene, aumenta essa sirene, Ricardinho, porque olha só, o terror continua tomando conta da zona sul de Manaus. Sete, meu povo, sete criminosos foram presos nessa última madrugada com um arsenal de armas de guerra. Até lançador de granadas foi encontrado, meu povo. Com os bandidos, esse é o sexto tiroteio que acontece na zona sul de Manaus. Ó o dia, Adriano, na tela do Namira. Não é segredo que desde o início da semana, a zona sul de Manaus tem sofrido diversos ataques por criminosos que tem aterrorizado a população de modo geral. Bairros como Morro da Liberdade, Santa Luzia, Betânia e também Raiz, tem sido vítimas. As pessoas que moram nessa região tem sido vítimas de bandidos como esses aqui. São sete criminosos no total que foram presos no início da madrugada desta quinta-feira por policiais militares da Força Tática. Só que não para por aí. Olha a quantidade de armas e munições que os policiais conseguiram apreender em pelo menos duas localidades da zona sul de Manaus. As prisões aconteceram na rua Ipiranga, lá no bairro Raiz, num terreno baldio. Daí dá pra se ter uma noção do porquê que eles estão tão sujos assim, é tentando se esconder da polícia. E a segunda prisão, a segunda remessa de prisão, aconteceu justamente lá na rua Adalberto Vale, no bairro da Betânia. Todas essas localidades são consideradas áreas vermelhas, segundo a polícia militar. E não para por aí. Olha, gente, o armamento que foi encontrado com esses suspeitos. Isso aqui é um lançador de granadas. E aqui as munições. Olha o poder de fogo que estavam com esses criminosos. Esse é um rifle, aqui uma espingarda e cinco revólveres calibre .38. Várias munições. Ali também tem uma munição, um cartucho calibre .20. E aqui todo esse armamento que foi localizado na madrugada, nessa ação que teve início por volta das 9 horas da noite de quarta-feira e veio terminar já no início da madrugada desta quinta. Toda essa materialidade e esses suspeitos vão ser apresentados em coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira ou no comando geral ou também lá na Força Tástica, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. Já é de conhecimento de todo mundo que toda a Zona Sul de Manaus tem ficado aterrorizada. Quando chega a noite, as pessoas se recolhem cedo exatamente por conta do terror que esses criminosos impõem a todas essas pessoas que moram naquela região. Agora, o mais arretado era esse aqui. O que você estava falando naquela hora? É para ela matar sem ver mesmo aí. E fazer a proteção da família. Família? Esses bichos ficam matando gente inocente, não tem nada a ver, parceiro. Tu é de que facção? FDN, até o FIS, Zé Roberto. Aí, ó. Esse aqui só tem um olho, mas isso não impede dele querer acertar. Qual é o alvo, apesar? É o olho que eu fico mais doido mesmo. É? É. Usou droga hoje? Não tem mais nada a falar, não. Eu queria usar mesmo, pode ficar mais dentro. Tá achando normal ficar correndo atrás das pessoas para matar? E se tu acerta o inocente? Que inocente, né? A gente estava falando de proteção de inocente, rapaz. A família de vocês é só de inocente? É. Agora vocês estão na mão de vocês. A parada é eliminar ele para ele não deixar atacar fogo lá no 40. Porque eles falaram que ia atacar fogo tudo nas casas lá. É isso, ó, mano. Você está vendo aí como é que é o naipe da coisa aqui na zona sul de Manaus. E graças a Deus que a gente tem a ação dos policiais militares, da Força Tática, da Roqueira e também de todos os grupamentos e companhias da corporação. E dá resposta à demanda da população. Volto com você ao estúdio. Obrigado aí, Valdir Adriano. Olha só, a polícia está dando resposta. Está dando resposta para aquilo que está acontecendo na zona sul. Belíssimo trabalho da Força Tática. Importantíssimo esse trabalho. Importantíssimo a polícia entrar, né, em becos e em vielas. E principalmente conseguir efetuar prisões desses camaradas. Aí parece, olha só, não sei o que ele falou, né? É praticamente super-herói ele. É praticamente um anti-herói, né? Olha só, tem que levar para as empresas ali, para DC, para Amável, contratar esses camaradas para começar a fazer filme desses camaradas. Porque eles são super-heróis. É? Os camaradas são super-heróis. Olha só a cabeça da pessoa. Se achar, né, se achar no direito de pegar e matar o outro. Não é só porque são adversários. Mas olha só, eu vou pedir para a polícia o seguinte. Enquanto eles estiverem em disputa, né, as duas facções, não deixam se matar. Não se mete, não. Ao contrário, cerca ali, ó. Coloca, constrói ali logo uma barreira para esses caras se matando. Né? Porque é isso, né? Quando morre um miserável como esse aí, ninguém se preocupa, não. Somente a família. Né? Mas eu vou dizer para o familiar. Ah, se você não conseguiu impedir que ele se tornasse um criminoso, a polícia vai conseguir. A polícia vai conseguir. Vamos atender o primeiro telefonema de hoje? Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Meu amigo, seja muito bem-vindo ao programa Na Mira. Eu tenho opinião para dar para você, meu campeão. Isso aí... Pode falar, meu amigo. Se você se matar, porque se você matando, ele não vai fazer mais. Ele vai atrapalhar a sociedade. Entendeu? Porque a sociedade é equipada, a gente equipada e se banho de malandro, entendeu? Aí se você matar, ele não vai fazer mais. Os outros vão ficar com medo. Porque ele sabe que se ele for fazer, ele vai pro saco. Entendeu? Então, mande ele lá para a Indonésia. Acabamos passar de avião. E avião vai gastar, vai. Mas não vamos tomar para cá. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua opinião. Isso aí é opinião de uma sociedade que já está cansada. É a opinião da população que já não aguenta mais, né? Não se sentir seguro andando nas ruas da cidade. Aí o cidadão paga o imposto dele, né? Paga um monte de conta para andar na cidade com medo. Para pegar um ônibus e ter medo de ser assaltado. Para andar na calçada e ter medo de ser assaltado. Para ir trabalhar e ter medo se não vai voltar. Que situação, minha gente. Agora, olha o armamento dos camaradas. Traz para mim aqui, Gisele, o armamento desses camaradas. Olha o poder de fogo que esses camaradas estão. Porque eu percebo aí que o armamento dessa bandidagem, às vezes, é muito maior e melhor do que a nossa polícia tem. Os camaradas têm lançador de granada. Têm lançador de granada. Isso faz um estrago, meu povo. Né? Agora, seria bom se a polícia, se a polícia do estado do Amazonas pudesse começar a tratar bandido como se deve ser tratado. Porque a justiça vem e proíbe a polícia de fazer um monte de coisa. Só que os camaradas não pensam que enquanto eles estão lá, ou num fórum, né? Ou onde eles estão lá no Poder Judiciário, os policiais estão na rua enfrentando isso aqui, ó. Né? Com medo ali de chegar para fazer uma operação e não voltar para casa para dar um beijo na esposa. Para não dar um abraço no filho. Né? A justiça não pensa que o policial militar, quando ele invade um local como esse, né? Ele pode muito bem pôr o pé para entrar no local, mas pode não sair de lá. Sabe o que é que é bom? A polícia ter autoridade para entrar e começar a matar essa bandidagem. Porque é dessa forma. Eles não têm nada a perder. A bandidagem não tem nada a perder. Porque entrou nessa vida já escolhendo o que pode acordar e no outro dia não. Agora o policial militar tem família. O policial militar tem filho, tem mulher. Né? E aí? E aí? Só é o bandido que pode começar a atirar no policial e o policial não pode responder muitas das vezes. Que situação. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, meu amigo. Meu amigo, você já está no ar. Pode falar. Rapaz, esse aí não tem jeito não. Isso aí tem que ter tanto... Eu me adivino aqui, tem quando o policial mata um desgraçado desse. Quando eles estão lá dentro do sentido, que morrem, ainda vão essas vacas velhas, essas mulheres que têm vergonha de... Após todos esses conditos que eu não tinha parentes na princípio, nem lá envolvendo. Esses caras aí, até o poder público, rapaz. É, ela serve as bonitas. Esses caras diriam até era fuzilados na presença de todo mundo aí. Imaginar, porque a justiça não vale nada. A justiça é nojenta. É outra quantidade que tem dentro da justiça. Porque tu bate no bolinho desse, o soldado já perdeu o direito dele, não anda mais armado e fica afastado da função dele. Tá certo, meu amigo. Obrigado pela sua opinião. Tá vendo? É o que a população diz. Faz o seguinte, então. Monta uma enquete, ou então monta um projeto em que a população possa votar. Se ela escolhe, se ela pode escolher entre matar um bandido e matar um policial. Vamos ver. Vamos ver o que a população vai responder. Porque eu tenho certeza que insatisfeita como tá, né, e com medo que tá de circular nas ruas, a população vai tomar uma atitude certa. Porque, meu Deus, eu não aguento já mais, gente. Ninguém aguenta mais. Estuprador estupra uma pessoa, né, vai preso, no outro dia tá solto. Camarada rouba uma pessoa, né, vai preso, no outro dia tá solto. Um bandido desse, com calibre, né, com grosso calibre, arma de grosso calibre, é preso e depois é solto. Que situação. Minha gente, tá insuportável já. Nós temos que conviver com esse tipo de gente. Tá insuportável já. Né, você sai de casa pra trabalhar, sai de casa pra estudar e não sabe se volta. Né, e não sabe se volta com o celular, não sabe se volta com a mochila, não sabe se volta com o computador, por conta dessa bandidagem. Que situação. Atitudes suspeitas de dois homens em uma moto, que circulavam na zona norte de Manaus, chamaram a atenção de policiais da Sexta Cicor. Eles estavam certos, sabe por quê? Porque tinha coisa errada mesmo. E a Patrícia de Paula é quem vai contar o que esses camaradas estão fazendo de errado na tela do Namir. Nesta quarta-feira, por volta das cinco e meia da manhã, na Avenida Noel Núteos, na Cidade Nova, dois homens estavam numa moto, pilotando uma moto, e uma guarnição da polícia estava passando no local quando achou que os dois estavam em atitude suspeita. resolveu parar os rapazes, parar a moto, e descobriu ali que aquela moto, ela era roubada. O nome dos rapazes que estavam nesse local era o Ray Anderson da Silva Souza e o Plínio Israel Barbosa, ambos de 22 anos. Junto com os rapazes, além da moto que foi constatada que era uma moto roubada, também foi encontrado um telefone celular e ainda dois revólves calibres .32 e .22, com a numeração e marcas suprimidas. Eles foram pegos, foram trazidos aqui para a Sexta SICOM e, segundo informações aqui da polícia, inclusive já foi levado até para audiência de custódia. Essa é mais uma vez, mais um assalto, mais um roubo constatado por pessoas que estavam com materiais roubados no bairro da Cidade Nova, Zona Norte da capital. Obrigado, Patrícia de Paula. Patrícia de Paula está se enturmando já com o linguajar policial, né? Numeração suprimida, rapaz. Que situação. Traz a cara dos bandidos, olha aí, meu amigo. Ah, meu preto, olha só essa situação. Vem cá, baixinho, baixinho está com medo dos camaradas. Ai, ai, ai. Ninguém vai te identificar... Ninguém vai te identificar não, baixinho. Olha aí, né? Rapaz novo, meu amigo. Camarada podendo ter aí outro meio, né? Para ganhar o dinheiro dele. Aí chega, faz o quê? Gosto de assaltar, gosto de fazer o arrastãozinho, gosto de roubar as coisas, né? Miserável desse. Aí se a polícia mata um jovem desse, né? O camarada vai ser investigado, vai lá para a corrigidoria, não vai poder mais exercer a profissão, porque mata um jovem desse de boa. Um jovem de bem, né? É jovem. Estava só assaltando, não era de organização criminosa. Ah, para lá, meu amigo, essa conversa aí já não dá mais, não. E olha só, meu povo, eu já não aguento mais. Eu falo isso aqui porque eu já não aguento mais. É uma situação que é insuportável. Não dá mais, né, gente? Não dá mais para bandido ser preso e no outro dia ser solto. Não dá mais para a gente pagar, né? Você pagar suas contas, o seu imposto, e não ver retorno nas ruas. E eu não digo isso, eu não digo que a culpa é da polícia, não. A culpa não é da polícia. A polícia está fazendo o que faz. A polícia está tirando leite de pedra, meu amigo. Porque não tem equipamento adequado. Não tem o efetivo, a quantidade esperada para colocar nas ruas. Aí faz o que pode. Agora o meu problema é com essa justiça, meu amigo. É com essa justiça. Pelo amor de Deus. Mas vamos mudar de assunto, meu povo. Que nem só de coisa ruim, o programa Namira vive. Nós vamos agora chamar o Emerson Santos, que vai trazer uma dica muito especial para você, que está aí do outro lado com o Minuto Oferta. Olha comigo, na mira dos preços baixos diretamente, do supermercado barateiro, a economia do seu dinheiro. Isso mesmo. Vamos de oferta em promoção. Estou aqui na loja do Jorge Teixeira. É, olha, gente, preço inacreditável. Farinha, farinha d'água, manancial, R$ 1,69. O arroz pérola, R$ 2,49. Para você não perder essa oportunidade e economizar, você vai encontrar aí a mistura mococa. Olha aí, que maravilha. Aqui, ó. Esta aqui, viu? Esta aqui você vai encontrar de R$ 2,49. E tem mais, tem a bebida também. O mococa. Olha aqui, ó. Olha essa aqui, ó. Sabe de quanto? R$ 0,79. Isso mesmo. E tem mais, tem um macarrãozinho aí. Olha aquela hora do almoço, hein? À noite. Hum, macarrão instantâneo. R$ 0,79. Esse aqui, ó. R$ 0,79. E tem mais, gente. Tem um suco também. Olha o suco de caju jandaia. R$ 1,69. Esse suco está R$ 1,69. A Creme Crack hoje na promoção, R$ 2,49. Para você não perder essa oportunidade. Calabresa. Calabresa Carré, R$ 8,99. Isso mesmo que você ouviu. R$ 8,99. E mais, a cartela de ovos é com 30 unidades. Não é com 20, não é com 15. É com 30 unidades. Sabe quanto? R$ 8,99. Está barato demais diretamente aqui. É claro, você sabe, supermercado barateiro, que você encontra barateiro. São seis lojas. Zumbi, São José, Jorge Teixeira, Liro do Vale, Compensa e Manacapuru. Para você não perder essa oportunidade de economia. E é claro, tudo que você precisa para o seu rancho, para a sua casa, para a sua vida, você encontra no mais barato. Barateiro. É isso mesmo. A economia do seu dinheiro. Gostou? Agora é contigo. Vem para cá. Volto contigo, Luiz. Obrigado aí, Emerson Santos. E olha só, minha gente, vou contar uma história para vocês. Durante um patrulhamento de rotina no bairro Colônia Antônio Aleixo, policiais militares ouviram disparos de arma de fogo vindo da unidade prisional do Puraquecuara. Aí os camaradas viram lá o tiro e se deslocaram até o local, onde a guarda informou que tentaram jogar celulares para dentro da unidade prisional e que eles haviam efetuado os disparos ameliantes que empreenderam fuga em uma mata fechada. Com as informações, as equipes entraram na mata, ali nas proximidades da muralha, e após as buscas foram encontrados tudo isso aí que você está vendo na sua tela. E esses celulares estavam ali em uma corda, amarrado em uma corda. Cerca de 60 aparelhos de diversas marcas e prontos para serem jogados para dentro do presídio. Foi verificado que parte do material já havia sido jogado para dentro do presídio e apreendidos pela guarda. Todo esse material aí foi apresentado no 28º Distrito Integrado de Polícia. Aí, meu povo, eu pergunto para você, eu pergunto para você, né? Como é que isso acontece? Como é que esses camaradas se aproximam de lá? Como é que eles têm as informações para irem até o local e conseguirem lançar esses celulares? Né? Porque quando o baixinho chega lá, né, perto do presídio, eu não sei o que o baixinho vai fazer para lá, por aqui é Quara, o sinal do celular dele já vai, já cai, né? E aí os camaradas com esse celular, eu acho que não é só isso, não. Deve ter alguma coisa que eles utilizam ali para funcionar o celular e mandar, né, matar a gente aqui fora. Porque é isso que bandido pede. Bandido está com o celular lá dentro, para quê, baixinho? É uma loja. É uma loja. Ah, o baixinho está perguntando se os bandidos estão montando uma loja lá dentro do presídio. Eu acho que é, baixinho. Eu acho que é. Porque todo dia, quase todo dia, a gente recebe a ocorrência do que foi material apreendido dentro dos presídios. E não só do Buraquequara. A gente já denunciou aqui presídios do interior do Amazonas, né, de dados prisionais do interior do Amazonas, que conseguiram encontrar uma quantidade imensa de celulares dentro lá do local. Aí eu fico me perguntando até quando a gente vai conviver com isso. Até quando nós vamos ter, né, que fingir que não estamos vendo nada. Que situação, meu povo. Agora, esses bandidos aí, é que, pô, muitas das vezes são bandidos ameaçados, baixinho. O camarada ameaça ele, ó, se tu não fizer isso, tu vai morrer. Se fizer isso, tu vai morrer. Gente, não entra para essa vida, não. Pega as tuas coisas e vai para outro lugar, ó. Mete o pé. Não faça isso, não. Porque mais cedo ou mais tarde, se você entrar nessa vida, você vai morrer do mesmo jeito. Então prolonga a tua vida. Faz alguma coisa que preste. Muda a tua história, meu... Muda a tua história, meu amigo. Mas não faz isso, não. Porque uma hora ou outra, a tua vez vai chegar. E se a polícia te pega no meio da mata e atira em ti? Como é que tu fica? Pelo amor de Deus. E a polícia civil do Amazonas prendeu um homem acusado de ter matado três pessoas em Manaus. Quem conta essa história é o homem do sapato azul, Wanderlei Modesto, na tela do Namir. O Darlene foi preso por volta de 5h30 da tarde da última segunda-feira. Ali no carro João. Com ele a polícia encontrou esse carro Onix branco, PHP 6646. Era o carro do Corre. Que ele, com os compassas, faziam a miséria em Manaus. O polícia está investigando quem é que anda com ele. Porque no momento só ele está preso. Vou conversar agora com o doutor Ivanilso Cavalcante, que é o delegado responsável pela CPA Sur. Vamos lá. Nós conhecemos esses cidadãos e fratores, que são audaciosos. E a gente vem trabalhando de hoje, Wanderlei. A gente já vem trabalhando há bastante tempo. Inclusive, nós estamos atuando 24 horas naquela área ali, que envolve quatro DIP. O primeiro DIP, o segundo, o terceiro e o sétimo DIP. É o bairro Cachoeirinha, Crespo, Betânia, São Lázaro, o Morro da Liberdade. Então, ali é o Igarapé do Carenta, o Ponte do Peixe. Então, aí a gente atua com a polícia militar de forma integrada com a polícia civil. Quando aconteceu o fato na Zona Leste, a gente acompanhou, começou a monitorar, fiscalizar, inclusive a equipe de inteligência em campo. A equipe de inteligência acompanhou, fiscalizou e fez a precisão de onde esses elementos estavam omiseados. Bom, aí está. Mais um cidadão que vai para ali, ó. Vai para o Chilindro, da Lei Salles de Vasconcelos, de 19 anos de idade. Garoto novo, mas que o destino dele é a cadeia. As imagens são de Pedro Paulo, reportagem de Wanderlei Modesto, homem do sapato azul para o programa Namira. Ei! Obrigado aí, Wanderlei Modesto. Eu acho que o camarada estava trabalhando com meta, né? Porque o camarada matou três pessoas em um mês, meu amigo. Rapaz, o homem era pistoleiro dos bons, né? Traz para mim aqui... Ele aparece na imagem, minha diretora? Wanderlei conseguiu pegar ele na imagem? Aparece, baixinho? Baixinho viu. Traz aqui para mim, Gisele, a imagem desse camarada. Que situação? O camarada matou três pessoas, baixinho. Três pessoas, meu povo. Três pessoas e eu mostrando um, né? É três pessoas, meu amigo. Agora eu te digo uma coisa. Camarada como esse merece estar nas ruas de Manaus? Não! O camarada merece caminhar na mesma calçada que o baixinho? Não! O camarada merece tomar uma gelada com o Daniel Barbosa? Não! Tem que estar onde? Tem que estar no presídio, meu amigo. Olha a cara do vagabundo. Ah, esse que é o argentino. Não é isso? É ele que é o argentino, conhecido como argentino. Faltou essa informação, Wanderlei Modesto. Vamos ler tua pauta, hein, varão? É esse que é o camarada. E ainda foi preso com estilo, porque olha a marca da camisa dele. Tu sabe o que significa esse jacarezinho aí, baixinho? Tu sabe? Sabe mesmo? Então conta para mim o que significa. O que significa o jacarezinho? Ele é paraense. Esse jacarezinho não tem nada a ver, baixinho. O camarada usa lacoste. Lacoste, essa é camisa de marca. Gente boa! Você é camarada? É, meu amigo. Temos denúncia? Traba para mim aqui o WhatsApp. Ele não vende o repórter da outra emissora, não. Sai daí. Não quero me identificar, por favor. Sou moradora da rua Ipiranga e é horrível na rua Ipiranga. Ainda continua bandido com ar, mas hoje pela manhã tive que deixar meu filho na escola com medo deles. Rua Ipiranga fica onde? Olha o seguinte. Minha produção, pesquisa para mim onde fica a rua Ipiranga. Daqui a pouco a gente manda aqui, né? A gente fala aqui no programa. Fica onde? Prendeu onde? Vem cá. Teve operação. Vem cá. Vem aqui comigo. Valdir Adriano, que trocou todo o seu guarda-roupa. Camarada, tá bonito. Onde fica a rua Ipiranga, Valdir? É onde teve a apreensão ontem à noite. É onde foi preso os sete criminosos dessa madrugada da Força Tática e onde também foi apreendido as oito armas. E quem que estava lá? Quem que estava lá ontem? A Força Tática e eu também. E você? Isso aí, obrigado. Vai pra lá, Valdir. Vai pra lá. Teu negócio é à noite. Olha só, minha gente. Então preste a situação. Preste atenção. A mulher foi deixar o filho na escola de manhã cedo. E de manhã cedo já tinha bandido nas ruas armados. Então a gente pede da nossa polícia, vamos colocar a viatura lá naquele local. Vamos ajudar as pessoas de bem. Vamos ajudar o pai e a mãe de família. Vamos ajudar o estudante. Vamos ajudar quem presta. Porque quem não presta, meu amigo, mete bala porque está todo mundo sem paciência já. E é dessa forma que eu vou para o comercial. Daqui a pouco eu volto a sair daí, não. Por isso! Por a cabeça! Por a cabeça! 시�ark! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí